Bom dia e a paz do Senhor meus irmãos, eu sou o professor Aborto Costa, professor discípulo Adébia de Farol e junto com vocês estudaremos a lição número 3 do quarto ciclo do currículo da CPAD. Sejam bem-vindos. Na lição de hoje nós estamos estudando o quarto ciclo, portando uma nova identidade e na lição passada nós aprendemos algumas coisas interessantes. Nós vimos o significado e as implicações na vida do cristão das expressões de sal da terra e luz do mundo. Nos inspiramos a fazer a diferença neste mundo através da pregação do evangelho e das boas ações que encarnamos valores divinos. Nos conscientizamos dessas responsabilidades que temos de influenciar a sociedade, você é o influenciador. E na lição de hoje nós estudaremos um tema maravilhoso, Cristo, o discípulo e a lei. O que você entende por isso? Vamos lá, vamos juntos. Para iniciarmos, vamos orarmos, falar com Deus neste momento. Senhor meu Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta manhã toda especial. Meu Deus, fala conosco de forma especial, Deus. Nós estamos com o coração aberto para ouvir a Tua voz e ouvir a Tua palavra. Que nós possamos ter um maior entendimento e que o Teu Espírito faça morada e discernimento em nossas vidas, ó Deus. Nós possamos aprender e entender mais um pouco sobre a Tua palavra. E já nos agradecemos, Senhor. Amém. Vamos prosseguir? Os objetivos da lição de hoje é Explicar como Cristo cumpriu toda a lei, os profetas e o lugar do Antigo Testamento na vida do crente hoje. A diferença e a religião meramente mecânica da justiça do reino de Deus. E despertar-nos para vivermos um cristianismo autêntico que não consiste apenas em mera aparência religiosa, mas uma religião do coração. Para lermos juntos, nós temos como texto base, Mateus 5, 17 a 20. Se você não está aqui com a lição, abre sua Bíblia, Mateus 17 a 20 e vamos ler juntos. Sem perca de tempo, diz assim Cristo. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogá-la, mas cumpri-la. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo se cumpra. Seja cumprido. Qualquer que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens será chamado de menor do reino dos céus, aquele porém que cumprir e ensinar será chamado grande do reino dos céus. Ouvinte diz, Porque vos digo que a vossa justiça não excederá de os escribas e fariseus, de modo algum entrarás no reino dos céus. É a exata palavra? Vamos lá, né? O texto da editação se encontra em Romanos 10, 14, 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de tudo aquele que necri. E para iniciarmos, duas bases introdutórias 1, que é aprender uma relação entre a ética do reino e a lei de Deus. E a nobreza do reino de Deus será conferida de acordo com a obediência. Em introdução, não existe diferença entre aquilo que o Antigo Testamento, Leia dos Profetas, diz, e o que o Novo Testamento diz. A lei do Senhor é perfeita. A interpretação de tradições erradas dos escribas e fariseus é que estavam invalidando a palavra de Deus. Não a lei. Jesus não veio para abolir a lei antes cumprir, demonstrando que a justiça do reino de Deus é algo que vai muito além do que a letra da lei mosaica. O primeiro tópico diz, Cristo cumpriu toda a lei. Cristo cumpriu toda a lei, meus irmãos. Vamos lá, entender um pouquinho sobre este ponto tão maravilhoso. Eu fiz questão de notar, de pontuar algumas coisas, para que nós possamos, de forma concisa, discorrer e poder entender um pouco mais sobre a bela, inerrante e maravilhosa palavra de Deus. No capítulo 5, do versículo 17 ao capítulo 7, 12, é apresentado a justiça do reino. Mas Mateus 5, 17 a 20, que nós estamos estudando, define a relação entre a ética do reino e a lei de Deus. Então, nós vamos ter essa boa relação. O conceito de justiça é proposto por Cristo. Cristo propõe esse conceito de justiça. Os Jesus nasceram no período da lei. Cristo nasceu no período da lei. E a igreja nasce depois. Então, Cristo veio e mudou a história da humanidade para sempre. Antes e depois de Cristo. Antigo e Novo Testamento. Antigo e Nova Ligas. Então, Cristo veio, cumpriu a lei e mudou o percurso da humanidade. O livro de Mateus, a base que nós estamos estudando, ele fala sobre o cidadão do reino. Mas quem é cidadão do reino? Você já parou para pensar alguma vez? Zé Luiz está nivelando seus padrões de santidade e estes teriam que exceder muito os padrões dos escribas e fariseus. Senão, não entrariam no reino de Deus. Olha que detalhe interessante, né? A justiça para entrar no reino de Deus é de acordo com a lei, mas se encontra na obediência de coração ao Espírito da lei e não numa pretência conformidade externa e religiosa aos ritos que escribas e fariseus praticavam. Esse é o ponto, vamos dizer, que é mais importante para a consciência nossa hoje. Esse é um ponto extremamente importante. O que Jesus está condenando é a religiosidade e o rito, né? Não a palavra da lei, o que a Bíblia diz, né? Ele quer a obediência de coração ao Espírito ensinado na lei. Jesus já estava ensinando com autoridade sobre a lei, sobre como eram esses padrões. Mas a gente pode até dizer que autoridade Cristo tinha, né? Onde ele estudou? Aos pés de quem ele estudou? Assim como Paulo aos pés de Mestre Gamaleia, né? Ele participava de alguma escola de fariseus e escribas? Ele foi participante de alguma delas? Ele participou de alguma dessas escolas sem uma referência nessas escolas? Não. Ele não participou. Eu acredito que inicia aí essa relação não tão agradável entre Jesus, os escribas e os fariseus. Acho que começa logo aí. E um deles vem, chega aqui e já manda, não participa de escola tal, de escola... Porque eles tinham como precioso e como orgulho para eles a lei de Deus. Então, Cristo não participa e chega dando uma aula e cumprindo a lei que eles não cumpriram. Então, Jesus tinha autoridade, autoridade própria, dada por Deus. Ele tinha isso. Então, incomodava, né? Ele não estava vindo de alguma organização externa com ritos e religiosidade. Quando Jesus falava da lei, eles imaginavam que Jesus queria acabar a lei. Mas no versículo 17, ele vem dizendo assim, olha... Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Aí Galatas 4.4 é muito categórico em dizer, Jesus cumpriu a lei. Ele não cumpriu um taquinho, um pedaço da lei. Ele cumpriu toda a lei. Jesus, para os fariseus, né? Como eles pensavam que Jesus veio destruir a lei, exemplo. Jesus, no sábado, curava e fazia maravilhas. Mas o sábado era dia de descanso. E eles ficavam revoltados com isso. Aí Jesus, de forma majestal, chega e joga para eles, né? Vocês foram feitos para o sábado ou o sábado foi feito para vocês? Que finalidade, né? Qual a finalidade deste sábado? De este descanso. Então Jesus começa a trazer eles e a sociedade a dar uma consciência diferente. Que existia ritos e tradições e religiosidades que estavam longe do que o coração expressava naquelas pessoas. Então eles externavam aquilo que aparentemente era interessante e visível aos homens. Mas muito longe do que a Bíblia e do que os padrões de Deus eram externados, inclusive expressos em lei. Eles não cumpriam a lei. Eles apenas colocavam o julgo nas pessoas. Mas quem eram esses fariseus? Esses fariseus não eram qualquer pessoas. Não eram qualquer um, né? Esses fariseus, eu até notei algumas coisas aqui só para nós termos uma noção um pouco mais precisa e eu também ser um pouco mais direto e rápido aqui com vocês. Esses fariseus, ele era a figura respeitada na época de Jesus. A gente vê muito, a gente fala muito, bate muito os fariseus e escribas. No entanto, se você parar para analisar o padrão da época, para a época de Jesus eles eram respeitados e eram as pessoas que tinham a referência de santidade, né? Até porque as pessoas não conheciam os corações deles, né? Conheciam as boas expressões e as eloquentes palavras, né? As expressões que Cristo condenou. Eles estavam... é um nível alto. Mais alto, mas muito alto. Para Don Stott, existia 248 mandamentos e 365 proibições. A lei era tão pesada que era impossível ser cumprida. Não tinha como eles cumprirem. Eles guardavam... Eles eram pessoas que guardavam muitas coisas. Inclusive os escribas e fariseus foram um dos responsáveis por guardar a língua, várias tradições. Eles tinham esse cuidado de ritos e tradições, mas de uma forma tão pesada que nem ele, nem o povo cumpria. E Cristo vê e diz, olha, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não entra no reino de Deus. O que Cristo estava fazendo era colocando uma régua. A justiça dos escribas e fariseus era alta para o período. Eles exigiam aquilo que não se podia cumprir. Então, se Cristo jogava uma régua, eles diziam, olha, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, eles não entraram no reino de Deus. E jamais eu e você conseguiria exceder, superar essa régua. É como um atleta, né? Em uma olimpíada, naquelas competições de pular a uma determinada altura com a vara, né? Vamos dizer que aquele campeão ultrapassou o limite máximo, bateu o recorde mundial. É como se Cristo estava dizendo, olha, existe um limite, mas para você chegar no reino de Deus, você tem que exceder este limite, ou seja, tem que ser acima desta excelência expressa pelos escribas e fariseus. Ou seja, não tínhamos como atingir estes pontos. A não ser que Cristo viesse e disse, olha, vocês não cumpriram, mas eu vim cumprir a lei. Agora, condenando os ritos e religiosidades, que expressa só a aparência externa, mas que vazio por dentro. Então, Cristo vem e cumpre a lei. Como um servo bom e fiel, ele vem e cumpre a lei. Mas cumpre de forma obediente, de forma perfeita e cabal. Para Espúgio, a nobreza do reino de Deus será conferida de acordo com a obediência. Então, quanto mais obediente, mais voltado ao cumprimento e excelência do que Cristo fala sobre o cidadão do reino dos céus. Vamos prosseguir. O que significa cumprir a lei e os profetas? Nós já falamos, né? Já falamos um pouco aqui e já é suficiente para nós passarmos, né? Jesus cumpriu os mandamentos e as promessas do Antigo Testamento, isto é, seus preceitos e profecias, além de seus símbolos e tipos, simbolizando e apontando Jesus e o sacrifício na cruz por nós. Então, o Antigo Testamento, ele apontava para Cristo. Ele mostrava Cristo. A Epístola aos Hebreus se dedica em demonstrar a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Então, a Bíblia, ela trata sobre Cristo como um todo. O Antigo Testamento aponta. Então, Cristo cumpriu toda a lei e os profetas. Ele vem e cumpre toda a lei. As profetas cumpridas no Antigo e Novo Testamento. Eu vou só ler algumas para vocês, tá bom? Para nós prosseguirmos aqui e finalizamos. Algumas das leis que foram cumpridas. Ele nasceu de uma virgem conforme Mateus 1,18. Como profetizado no Antigo Testamento de Isaías 17,7-14. Jesus nasceu em Belém conforme Lucas 2,4. Como profetizado em Miqueias 5,2. Ele é Deus encarnado conforme Isaías 7,14. E Mateus 1,18. Então, Cristo veio cumprir as profecias que expressam no Antigo Testamento. E ainda dizendo que ainda tem outras a cumprir. Ele entrou em Jerusalém sobre o jumento conforme Zacarias 9,9. Marcos 11,1 a 10. Ele retrata sobre essa história da entrada de Jesus em Jerusalém. Ele foi traído por um amigo conforme Mateus 26. E conforme João 13. E conforme profetizado em Salmo 41,9. Ele foi vendido por 30 moedas de prata conforme Mateus 26,15. Como profetizado em Zacarias 11,12. Então, Cristo veio e cumpriu várias profecias. O dinheiro de sua vinda depois de atirar do fora conforme Mateus 3,7 a 11. Foi para o oleiro. Como profetizado em Zacarias 11,3. Bateram e cuspiram nele em sua morte. Conforme Mateus 26,67,68. Como profetizado em Isaías 56. Então, Cristo veio cumprir isso aí. E as profecias vêm sendo cumpridas. Tanto no Antigo como no Antigo Testamento. Ele ficou mudo diante de seus acusadores. Conforme Mateus 27. Mesmo inocente, ele seria morto para se entregar como sacrifício pelos nossos pecados. Conforme Isaías 53. Ele decifra ali de 1 a 12 de forma brilhante. Tiraram sorte de suas vestes. Conforme João 19,23 e 24. Como profetizado em Salmo 22,18. Ele foi transpassado nas mãos e nos pés. Conforme Lucas 23,23 e João 20. Como profetizado em Salmo 16,22,16. Foi crucificado juntamente com malfeitores. Conforme Marcos 15,27,28. E antecedeu por eles. Conforme Lucas 23,34. Como profetizado em Isaías 53,12. Isso é o meu Cristo e o teu Cristo. Seus ossos não foram quebrados conforme João 19. Como profetizado em Salmo 34,20. Que era rotina. E algo natural e normal. Era que os homens para acabar de morrer na cruz sufocado. Eles quebravam as suas pernas. Mas Cristo, como foi profetizado, não quebrou um só osso. A Bíblia é perfeita, meu irmão. Seu lado foi transpassado conforme João 19,34. Como profetizado em Zacarias 12,10. Foi sepultado no túmulo de um rico, José de Arimateia. Conforme Mateus 27,57 a 60. E isso foi profetizado em Isaías 53,9. Deus é fiel para revelar a sua palavra. Então, o quão importante nós conhecermos sobre Cristo a lei. Cristo discípulo e a lei. Jesus cumpriu todos os ritos da lei moisaica. Jesus não veio trazer nada novo. Ele veio cumprir a lei e ampliá-la. Nada novo foi trazido. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei de Moisés e ampliou. Ele não trouxe nada novo. Ele deu uma nova visão de como ver a lei. De como cumpri-la sem ritos e tradições que expressam as pessoas de forma externa. Mais vazios. Ele chega e diz, olha, seus sepulcros caiados. Bonitinho por dentro, ou bonitinho por fora, mas podre por dentro. Então, Cristo veio tirar isso do colo e da mente das pessoas. Jesus traz um novo mandamento, uma nova visão, uma nova forma de aplicar e viver em nossas vidas. 1.4. Cristo. Em Cristo a lei moisaica cumpre o seu objetivo. O fim da lei é Cristo. Cristo é o fim da lei. Cristo é o cumprimento dela. Os aspectos morais da lei e princípios morais subjacentes são vagos até hoje. Exemplo, honrar a Deus sobre todas as coisas. Tem de tantos mandamentos portanto da lei moisaica que hoje tem que ser cumprida. Cristo deixou de lado os ritos e a religiosidade que existia. Isso, Cristo aboliu, porém a lei é perfeita. O que significa, né? Não estamos mais sujeitos a rituais litúrgicos do Antigo Testamento. Não. Cristo foi o perfeito que veio para mudar essa realidade. Cristo foi o sacrifício perfeito para nos levar a Deus. O maior e o menor do reino de Deus. Quem é? Grande do reino de Deus. Não apenas quem cumpre os mandamentos, mas ensina e vive-os. Grande é este. Grande é quem é obediente, conforme expulgem expressa de forma muito boa, muito bonita. O segredo está na obediência e não no mero legalismo. Ou cumprir minuciosamente mandamentos. Os fariseus, eles escrevam, faziam isso de forma minuciosa, jogando jugo sobre os lombos do povo. Cristo veio e disse, não. Um novo mandamento vos dou e amplia a lei, cumpre a lei e paga o preço que eu e você não podia pagar. Carimba na cruz do calvário. Carimba na cruz do calvário e muda a humanidade. O perigo de se fazer da letra uma religião mecânica. Isso é terrível, meu irmão. Uma religião voltada só para o exterior. Justiça dos escritos e fariseus meramente exterior. O que é que eles faziam? Chegavam nas esquinas e nas cenagógicas falavam de forma muito alta e eloquente. Muito bem, uma retórica muito bonita, muito boa. Que as pessoas o admiravam. Mas aquilo era meramente mecânico. Não tinha nada de Deus, não tinha vida na lei. Cristo diz, olha, a lei tem vida e ele traz vida para esta lei. Mas era algo mecânico, algo morto. Como Cristo diz, o sepulcro realmente calhado. Justiça dos filhos do reino excede a dos escribas e fariseus. E tem que exceder, porque se não exceder, Cristo diz, olha, não entra no reino de Deus. Mas como nós já expressamos, já mostramos, era uma justiça deles muito além. Que nós não tínhamos como chegar. E Cristo vem e cumpre isso por nós. Diz, olha, eu cumpri toda a lei. E ainda joga o crédito em nossa conta. Nós devíamos, não tinha com quem pagar. Ele cumpre a lei e ainda dá o crédito a nós. Ele diz, olha, a conta foi paga. Uma religião voltada para o orgulho pessoal e o aplauso dos homens. Fariseu e publicano, um maior exemplo disso aí, né? O fariseu chega com a sua palavra muito eloquente, bela e muito boa de se expressar. Os judeus, eles julgavam únicos e especiais. Inclusive, tinha até a língua que era expressada e falada por eles. Em diversos pontos. Os rabinos falavam que a lei de Deus, que a lei de Moisés, que foi entregue a Moisés no monte, foi entregue em hebraico. E isso era a língua de Deus e só podias falar isso no tempo e nas sinagórias. O aramaico era a língua simples do pobre. E o grego era a língua dos estudiosos. Dos que tinham um grau intelectual elevado. Eles se julgavam ser únicos e especiais. Aí Cristo diz, olha, não. Não é dessa forma. Eu vim cumprir a lei e vocês não. A lei foi cumprida em Cristo. Cristo cumpriu a lei e mostrou. Não basta seguir a risca as normas e os mandamentos bíblicos. Se for de forma mecânica e orgulhosa, não adianta. Não basta seguir isso. Não basta de forma mecânica, não chega a lugar nenhum. Mas Cristo veio e cumpriu tudo isso. Cristo veio e nos deu um novo mandamento. A justiça no reino de Deus. Uma religião do coração. Se alegre com o que Cristo fez por nós, conforme Colossenses 1, de 10 a 12. É uma religião que nós amamos, nós gostamos e nós admiramos pela essência que teve. Então se alegre, não pela religião, mas se alegre pelo que Cristo fez por nós. E jamais como base para a nossa salvação. Desvincule isso mesmo. Mais do que observanças, né? Teólogo Donald Stone, os escribas e fariseus observavam muito as regras, oravam, cantavam, jejuavam, liam as escrituras e frequentavam os cultos das sinagogas. No entanto, substituíam as atitudes interiores corretas pelas aparências externas. É o que Cristo veio mostrar, olha, um novo mandamento. Naquele dia, o véu do tempo se rasgou de alto abaixo. Naquele tempo, deixou de existir e acaba-se ali o sacerdote humano e passa a existir o sacerdócio real, divino de Deus. O véu do tempo se rasgou de alto abaixo. O Espírito Santo habitava no lugar santo do santo. E o véu do tempo se rasgou. E mostra que o Espírito de Deus não habitaria mais em casas, em lugares feitos por mão de homens, mas habitaria no crente, no coração do crente. É isso que Cristo veio mostrar e trazer ao mundo. Cristo veio cumprir a lei e mostrar que a lei tinha que ser mais ampla. Mas existia um ponto específico. Seja obediente. Cumpra, mas não exteriormente. Então, a relação aqui é o que você tem com Deus interiormente. Você é inteligente o suficiente para saber o que você tem de Deus. O que você tem dentro de si, não expressamente, só por palavra, mas o que você tem aí dentro, só você e Deus sabe. E muitas vezes nem você sabe, só Deus. Mas você tem o coração contrito, conforme nós já estudamos aqui. Deus fala contigo. Você tem uma vida voltada para Deus, mesmo com falhas e erros como seres humanos. Mas Deus te conhece e você está buscando a Ele a cada dia cumprir e obedecer o que Cristo falou. O novo mandamento foi dado. O véu do templo que separava-nos de Deus foi rasgado de alto a baixo. Sai, aí o sacerdote terreno e entra a excelência do reino de Deus e o acesso nosso. Então, o Espírito Santo deixa de habitar no lugar santo dos santos e faz morada no trono do teu coração. E faz morada e moldar o caráter teu a cada manhã, para que nós possamos nos tornar cidadãos do céu, conforme os preceitos que Cristo nos ensinou. Para concluirmos, a nobreza do reino de Deus será conferida de acordo com a nossa bendice, conforme Charles Spurgeon. E eu fiz questão de colocar no final aqui, porque é a essência do que nós lemos e aprendemos hoje, nesta manhã. Você é cidadão do céu, faça valer a pena a cada minuto. O que Cristo fez por você, era impossível nós fazermos. O que Cristo carimbou na cruz por você, vale a pena segui-lo. Faça valer a pena a cada minuto de sua vida. Enquanto estivermos aqui, que Cristo brilhe em você. Enquanto passarmos daqui um dia, nos encontraremos na glória do Senhor. Faça cumprir. Você é cidadão dos céus. Haja como cidadão dos céus da tua terra. Romanos 8, de 14 a 28. Eu não vou ler, mas leia aí e medite. Que coisa linda! O que tem preparado para nós é algo que o mundo não conhece. Cristo preparou o que é de melhor para nós. E as aflições deste tempo presente não se compararão. Não há de se comparar com o que está reservado para nós. Na próxima lição, lição 4. Um tema maravilhoso. Desviando-se da cólera e do homicídio. Vocês vão aprender muito bem também sobre isso. Que Deus nos abençoe e dê uma rica semana na presença dEle. Um tema maravilhoso. Um tema maravilhoso. Um tema maravilhoso. Um tema maravilhoso.